Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o que falta para os boy grupos da quarta geração hitarem na Coreia. Por que a Coreia ainda não deitou para esses grupos que são tão talentosos e que fazem um trabalho aí tão dedicado? Cara, primeiro a gente já quer avisar que isso é domingo de análise. Análise não são verdades absolutas. Não é para levar nada do que a gente está falando aqui 100% para o coração. A gente não está falando mal de um grupo em específico ou criticando as pessoas do grupo. Pelo contrário, a gente vai citar alguns exemplos aqui de grupos que a gente ama. A gente adora quase todos os meninos da quarta geração. E isso que a gente não adora é porque talvez a gente ainda nem conheça. A gente acha todos os merecedores de um lugar ao sol. A gente só vai vir analisar o porquê. Isso é um canal de K-pop, é um canal analítico. Vocês gostam desse tipo de vídeo. Domingo de análise tem sempre essas coisas. E fica até o final para você entender porque a gente vai fazer um levantamento de pontos aqui. Até porque a gente já trouxe um vídeo até parecido com isso falando sobre o sucesso dos girl groups. Por que elas estão tendo êxito e os boy groups não. Mas se você já chegou nesse vídeo, já se inscreve nesse canal, dá like e comenta para engajar. Para mais pessoas conseguirem receber essa mensagem. É muito importante que vocês não deixem de fazer isso. Vai seguir a gente nas redes sociais também. Os nossos Instagrams pessoais, o Instagram do canal. A Rochinha, a gente está fazendo muita coisa por lá. Vendo drama, reality show. A gente está em todo lugar dessa internet. Sim, não dá para dizer que não acha as Natiza. Que a gente está por aí em todo lugar. Como a Nat já disse, a gente fez há uns meses atrás um vídeo falando sobre como os girl groups estão dominando a quarta geração no K-pop. E como alguns desses grupos estão muito bem nos charts, em contrapartida, boy groups estão ocupando posições muito inferiores nos charts coreanos. Mas, cuidado, isso não significa que os boy groups não tenham fandom, tá? Eles têm muito fandom. Inclusive, alguns desses grupos são million sellers, né? Já chegaram a um milhão de vendas ou próximo disso. Mas a questão é que vendas físicas representam realmente o tamanho do fandom. Charts, como a gente até explica nesse vídeo, como a gente falou, representam outras coisas. Posição no chart representam o que o público em geral na Coreia está ouvindo. GP, gente. É muito importante pela longevidade de uma música e sucesso você ter o GP. GP é general public e, né, é diferente de fandom. Até porque, gente, todo mundo precisa dos dois. O fandom é aquele que vai impulsionar, causar atração, training topics, vai comprar, vai gerar buzz assim que você sair, lançar as coisas e tudo mais. Mas, assim, olha pra você ver, sei lá, números do BTS. Um bilhão de streams numa música. Não é um bilhão de ARMYs no mundo. Tem TGP. É a combinação dos dois que fazem artistas globais. E na Coreia, os charts são repletos de GP. É o general public que tem que acessar os unique listeners, que é assim que eles falam, né? Os ULO. Então, assim, a gente precisa dessas pessoas pra hitarem as músicas. Não é como se os grupos da quarta geração, os ballgroups não chartem, eles pegam posições ali no primeiro e no segundo dia. Mas isso não é saudável pra um single. Um single não tem que pegar top 20 no Melo no primeiro dia. E depois cair. Cair pro top 500. Vocês estão percebendo? O bom pra saúde de uma música é a música continuar ali pelo menos no top 50 uns meses. Exatamente. Estava. Porque mostra que você tem GP do seu lado. Tá tocando as músicas na rádio, nas ruas, nas playlists, nos spotfys. E isso não tá acontecendo com os ballgroups. E principalmente, significa que as pessoas sabem quem você é. Por exemplo, a gente sempre gosta de trazer aqui pro Brasil, né? As comparações. Se você for olhar nos mais ouvidos do Spotify no Brasil, é sempre funk, sertanejo. São os artistas mais ouvidos da atualidade. E são as maiores celebridades atuais do Brasil também. Na Coreia não é diferente. A galera ali que tá entre os mais ouvidos no chart são as grandes celebridades do momento. Se você olhar o chart escolhendo por agora, você vai ver que tem muita música de um showzinho chamado Show Me The Money. Que é como se fosse um reality show de K-pop, só que de K-rap, né? Pra achar um novo rap star. Já produziu muitas pessoas como o Loco. O Bob participou. O Minô participou agora. Ele retorna até como jurado. É uma coisa muito legal. E o programa tá em alta. Os atos que tão aí na final, né? Tão em alta. Todas as músicas originais do programa que tão charteando, tão em alta. Então isso mostra que o quê? O General Public, o GP, os Unique Listeners estão consumindo aquela arte. Então na rua tem burburinho. Todo mundo sabe o que que é. Todo mundo sabe. Todo mundo tá assistindo esse programa. A gente tá usando esse programa de exemplo porque o chart agora tá repleto, né? Disso. Mas se você olhar, tem sempre aí no chart. Se você olhar, esse pra tá lá bem colocado, né? Com as músicas do ano. O Stacey, monstrinhas ali do quê? Da instabilidade. Continuam ali no chart. Esse povo, nossa, mas é um top, sei lá, 100 há meses. Há meses. Entendeu? Essa é a questão. É como uma música que foi lançada no início do ano. Então assim, é muito válido isso. E é isso que tá faltando pros boygroups. Mas a gente separou aqui alguns motivos. Sim. Com base no que a gente conhece da história do K-pop. Até porque a gente trabalha com isso. Então a gente tá sempre estudando, tá sempre analisando muito o K-pop. E com base em muitas opiniões em diversos fóruns diferentes que a gente procurou. E a gente selecionou aí os cinco motivos que a gente acha que são os principais pros boygroups não estarem irritando tanto quanto eles mereciam na Coreia. De novo, não é verdade absoluta, são só opiniões. Não levem pro coração. Não é nada pessoal. A gente tá analisando como um crítico da música analisaria um Grammy, analisaria um álbum. Não tem nada a ver com a pessoa. Não é ataque pessoal a nenhum grupo ou idol específico. Tá bom? Então bora pro board. Um dos primeiros motivos que a gente vai analisar é a engenharia da música. A gente vai falar muito de construção de música e produção de música aqui. Mas primeiramente a gente vai precisar falar de uma coisa muito importante. As músicas da quarta geração dos boygroups estão muito voltadas pro instrumental. E a gente sabe que a alma da música, a parte alta de qualquer música, é o refrão. É aquela parte que vai ficar com você por mais tempo. É a parte que vai ficar na sua cabeça. É a parte que vai te fazer querer voltar pra ouvir aquela música. Então quando o refrão é muito voltado pro instrumental e não é cantado, não tem realmente um refrão pra ficar na sua cabeça, a música fica esquecível na maioria das vezes. Então muito do que a galera tá comentando nos fóruns é isso, que os boygroups estão precisando fazer músicas com refrões mais quietes, uma música que fique mais na cabeça, uma música que não seja focada no instrumental. Uma música menos focada nas batidas e mais no vocal da música. É, menos bate-panela, né gente? O segundo motivo é, infelizmente, a falta de um viral dos boygroups. Ainda não tivemos nessa quarta geração um boygroup que produzisse um viral realmente dentro da Coreia e no K-pop inteiro, por assim dizer, né? A gente vai colocar aqui uma sequencazinha de músicas pra você entender o que é um viral. Vocês conseguiram entender mais ou menos o que é um viral? Viral são coisas que qualquer pessoa sabe, atinge qualquer pessoa, qualquer demografia, qualquer idade, crianças cantam, adultos cantam, velhos cantam, a gente adora usar esse exemplo. O Love Scenario foi um grande viral da terceira geração, um dos últimos dentro da terceira geração, já que logo em seguida a quarta geração já veio aí. E cara, a gente tem um restaurante coreano que a gente adora frequentar em São Paulo e a dona, que é uma senhora que deve ter mais de 50 anos, o ringtone dela é o Love Scenario. Ela não é brasileira, ela é 100% coreana, ela é imigrante. Cara, muito louco isso, então tá faltando. A quarta geração coletivamente não tem viral. Tem até umas músicas que charteiam melhor que outras, existem músicas que tocam. Se você for no nicho do K-pop, principalmente se você for, sei lá, num busking de rondê, que é onde esses grupos amadores de dance cover de K-pop fazem aí, né, seus covers pra galera que gosta de ver no fim de semana e tal. É um programa muito divertido e de graça, muito interessante de se ver na Coreia. A gente vê pessoas fazendo, replicando danças de band groups da quarta geração, até porque no quesito de talento a gente nunca teve uma geração tão forte, tão bem preparada. Eles chegam entregando e servindo muita coisa, só que tá faltando aquela música que seja reconhecível daquele grupo. Os grupos, gente, na maioria das vezes, os grupos que tem o seu nome na história do K-pop cravados, eles podem ter um a dois virais, não são tantos assim, mas você precisa de um viral pra sua carreira, alavancar pra dar aquele boom. E a gente, infelizmente, ainda não teve. Não adianta falar que teve, não adianta falar que teve, porque não tivemos. E eu acho que é uma multitude de coisas. O mercado tá mais acirrado, né, obviamente a gente vê aqui o K-hip-hop e outras, né, músicas, tipo, as músicas de OST, aqueles rondê da meia-noite, também fazem muito sucesso lá na Coreia e o K-pop, tá um pouco, assim, precisando voltar pro topo, de algumas formas, mas o viral é uma coisa muito importante. Talvez um grande viral pra um boy group iria acender a quarta geração, até porque os consumidores de boy group são sempre maiores, as meninas compram mais, consomem mais, então tá faltando isso aí, até pro K-pop mesmo voltar praqueles dias de glória. Mas aí, infelizmente, a gente ainda não tá nesse momento. E o terceiro motivo é que com a ascensão do BTS, do Blackpink, né, nos grupos da terceira geração, os grupos da quarta geração meio que vieram com essa responsabilidade e de irritarem também no Ocidente, não só com essa responsabilidade, mas com esse objetivo também, porque eles viram que é possível. Então, muitos dos grupos, muitos da sonoridade das músicas, são muito voltadas pra cá, pro Ocidente, pra conseguir alcançar o público internacional. E querendo ou não, os coreanos, eles gostam de ouvir uma música um pouco diferente do que a gente gosta, né, aqui do lado de cada mundo. Então, muitos desses boy group estão conseguindo extremo sucesso aqui fora. Mas na Coreia, a música não tá apetecendo muito eles, sabe? Não tá chegando. A gente não compra álbum, gente. Raramente eles vêm aqui pra gente fazer show, então... É importante... A gente, nós somos muito importantes. Não dá mais pra pensar no K-pop ser globalizado. Mas a gente ainda não deveria ser o principal. Sim. Eles tão pensando principalmente na gente, mas o K-pop ainda é coreano. Eles têm que pensar na galera de lá. São eles que tão lá sempre pra entregar o dinheiro, pra comprar álbum, pra comprar merchan. São eles. Então, eles têm que pensar também nos coreanos. Nenhum grupo de K-pop vive somente do Ocidente. É, não dá pra... Assim, dá pra você nadar. Não dá pra você vigorar só com o Ocidente. Dá pra você não morrer na praia. Exato. Mas vigorar não dá, entendeu? Então, eu acho que... E é possível agradar os dois mundos. A gente só consegue ver, por exemplo, o Stacey, né? As músicas do Stacey são produzidas pelo Black Eyed Piercing. A gente consegue ver que eles conseguem fazer isso muito bem. Com diversas músicas que eles já produziram. Já produziram diversos hits do Twice. Eles já produziram diversas músicas do A-Pink. Já fizeram músicas pro Sister. Agora eles tão fazendo as músicas do Stacey, que tão conseguindo posições extremamente estáveis no charts e um público muito grande aqui no Ocidente. Ou seja, é possível casar os dois mundos. É, não é difícil. O Black Eyed faz isso muito bem também. Os artistas da A-D faz isso muito bem. É possível, sabe? É possível. Isso aí é uma coisa que todo fórum coreano a gente vê. A gente tá pegando uma geração no K-pop, mas isso até no geral. Eles falam até de girl groups mesmo. Onde a gente tá tendo muito entretener pronto já. Tipo, em termos de performance, cara, nunca no K-pop a gente viu isso. Tipo, as danças de grupos como o OITs, do Stray Kids, do The Boys. Eles são lendários. Eles são bailarinos, exímios. Eles são entreteners num palco, gente, que parece que eles são veteranos e sêniores de casa. A gente não produzia dançarinos assim antes. A gente sempre tinha aquele elo mais fraco no grupo. Aquele que dançava menos. Que era até uma chacota e a pessoa melhorava e virava um orgulho pro fenda. Era até interessante. Era um rito de passagem pra dois grupos da segunda e da terceira geração. A gente não tem isso mais na quarta. A gente vê, tipo assim, pessoas que parece que já nasceram no Circo do Solé. E nasceram pronto pra viver aquele momento ali no palco, sabe? Eles são incríveis. Mas em contrapartida, a gente tá vendo uma defasagem na vocal line. A gente tá vendo um pouco de defasagem até pra rappers. Não tô dizendo que não tenha talentos individuais. A gente tá falando num contexto geral. Porque se você pegar cada grupo, a gente consegue pegar um grande rap, um grande vocal. Mas é por isso que existem as lines e as importâncias das lines. Se não, todo grupo de K-pop teria quatro integrantes, não teria line nenhuma. Os grupos de K-pop são grandes e são com números extensos. Porque a gente gosta de ver o quê? Aquela potência vocal em três, quatro grandes vocalistas. Aquela potência de dança em três, quatro grandes dançamentos. E assim por diante, né? E nos rappers também. Então a gente tá vendo o quê? Muita produção, MVs maravilhosos. Muito poder ali na hora dos palcos de entrega, de performance, de dança. Mas aquela defasagem. Não tem um vocal que tá apetecendo muito aos ouvidos do coreano. Não tem aquela fórmula daquele refrão. É muito bate-panela. A galera tá com um pouco de dificuldade de reconhecer um grande nome da quarta geração nos vocais. Existe, existe, mas ainda não tem aquele rosto. Não é tipo um John Rhian, um Taehyung, um The Sun da segunda geração, sabe? Aí a gente pensa na vocal line do X e do B2B numa terceira geração, sabe? Também a gente pensa na rap line do BTS que faz rimas maravilhosas. Ainda tá faltando aquele nome, aquela cara, sabe? Aquela face. Eu acho também que é um dos detrimentos e muita gente levanta isso em fóruns, em afins. E comenta aqui até agora os pontos que a gente discursou, o que você acha. Isso aqui é um vídeo, gente, informativo e opinativo. Também pra gente conversar sobre. Gostar as opiniões, então comenta sobre cada um desses pontos e o que você acha sobre. Mas o último é sem dúvida o que a gente mais vê a galera falando nos fóruns. A falta de diversidade dos conceitos. A gente sabe, né? A gente tá no meio desse K-pop. A gente sabe que uma das coisas mais incríveis nesse mundo é a diversidade, é o conceito. A gente vê vários grupos diferentes, fazendo diversas coisas diferentes. E cada um tem a sua identidade. E é isso que faz um fandom ou uma pessoa que simplesmente quer ouvir uma música e se aproximar mais de um grupo ou de outro. Às vezes se identificando mais com um ou se identificando mais com o outro. A gente sempre viu na segunda e na terceira geração diversos boygroups com diversos conceitos diferentes. Isso até facilitava as pessoas até gostar mais de um grupo, porque cada grupo vai te entregar uma coisa diferente. Cada um vai ter uma identidade, cada um vai ter um rosto. É uma identidade tão forte que esses grupos construíram, que é capaz de você ouvir as músicas sem nem saber de que grupo que é. E você conseguir identificar pela sonoridade, pelo tom de voz e por tudo de qual grupo que é cada música. Mas a gente não consegue ver isso na quarta geração, porque a maioria dos grupos estão debutando com o mesmo conceito. Geralmente o conceito dark. Conceito dark, bate-panela, em lugares escuros, estacionamentos com muita luz lente. Sim, tá ficando difícil de diferenciar um grupo do outro no K-pop, pra quem não é do fandom desses grupos. Porque olha, por exemplo, o que a gente tinha em outras gerações. Eram grupos muito diferentes. Dá pra dizer que a gente tá no mesmo fandom ali, no mesmo universo? Não dava, eram grupos com muita identidade, tipo, bem assim. E não quer dizer que os grupos não pudessem caminhar em conceitos. Às vezes um grupo que era mais dark, fazia um conceito ali um pouco mais doce, não sei o quê. E assim por diante. E não estamos dizendo que o grupo da quarta geração, que grupos da quarta geração não experimentem em conceitos. A gente consegue ver storylines legais com o TXT. Até o Inhype, eles estão tendo aí, trazendo algumas coisas no universo do conceito deles, que é divertido. Mas a gente tá falando aqui, pura e estritamente, de visuais e sonoridades. Porque essas nuances, quem vai pegar é fandom. E o que tá faltando pros meninos é general public, é unique listeners. Essa galera não vai ficar horas e horas em threads, no Twitter, pra entender, tipo, a genialidade por trás daquele, entendeu? Não estamos dizendo que eles não estão trazendo alguma coisa diferente pro fandom. Pro fandom eles estão trazendo muita coisa. O problema é o público geral. O que tá irritando mais, né? A cara de cada grupo, pra eles é a mesma coisa. É, exatamente. Pra eles, meio que perdeu a pluralidade que tinha no K-pop antes. Eram vários conceitos diferentes, vários grupos. Agora, pra eles, tá soando a mesma coisa. E a grande verdade, gente, é o seguinte, agora levando zero pro coração e totalmente na razão. A gente que é fã, a gente quer o melhor pros nossos artistas. E a gente sabe que eles são capazes de voar. E que eles estão entregando muita coisa legal. E que a gente gosta de tudo. E às vezes, pra nós, tá apetecendo. Mas uma coisa foi falada pra gente uma vez que a gente tava passando um momento difícil no canal. É que não importa a sua intenção. Não importa como as pessoas receberam a sua intenção. Então, a gente sabe da intenção desses grupos da quarta geração. De diversificar, de trazer coisas novas. E às vezes a gente consegue enxergar isso dentro do fandom, dentro da bolha ali. Mas não tá traduzindo assim pras audiências gerais. Então, eles precisam fazer alguma coisa diferente. Porque pouco importa a sua intenção. Não tá sendo recebido dessa forma. Exato. Mas a gente não tá falando nada de talento dos meninos. Porque isso é uma coisa que a gente não tem o que falar. Ninguém tem o que falar. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso nos fóruns de... Meu Deus, não tem talento. Nossa, que bando de meninos sem talento. Não tem isso. Ninguém fala isso. Ninguém questiona o talento desses meninos. É inquestionável. O problema todo são essas outras coisas que estão faltando, entendeu? Então, a gente sabe que é só organizar uns pontinhos, umas coisinhas. Falta um pouquinho, entendeu? É só organizar um pouquinho. A quarta geração ainda tá no começo. Tem jeito. Tem jeito ainda. Tem jeito. A gente pode colocar um pouquinho de distribuidor ali. Mas é revive, sabe? Tem jeito. Mas eu acho que é isso, sabe? A gente também tá fazendo esse vídeo pra vocês. Não vai chegar nas empresas. É. Mas é interessante talvez a gente falar. Quem sabe a gente, né? Na internet, isso é clodinho em mais bolhas. Eles escutam um pouco do que a gente tá trazendo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo. E comenta o que você acha sobre. É isso. Um beijo. Anião!